Que mostra as câmeras de segurança, o suspeito de ter matado a pequena Agatha que estava desaparecida desde quinta-feira. As imagens que vocês vão ver agora é do momento em que ele descarta, segundo as investigações, a menina dentro de uma mala. Pode rodar mais uma vez. Gente, isso aí não é a gente, isso aí é um monstro. As imagens da câmera de segurança registraram. Às 9h50 da noite, o homem chegando, trazendo uma mala no ombro. Ele vem andando pela rua tranquilamente e quando chega perto do rio, lança a mala. Em seguida sai, dá uma olhada e some do vídeo. Essa outra mulher passa na rua sem saber que ali tinha acontecido um crime. Foi essa câmera que registrou a ação do suspeito. De acordo com quem mora no local, isso aconteceu quase 5 horas depois de ele ter desaparecido com a criança. E infelizmente, o corpo da menina estava dentro da mala que foi jogada aqui dentro. Tinha muita gente perto do rio. Falou assim, moço, o que aconteceu aqui? Um corpo de uma criança dentro do rio. O cara passou e jogou na mala. Aí viu que era o sapato. O mesmo sapato que a Agatha estava, ele falou. A roupa, a cor da menina, ele falou tudo. Agatha Nicole Silva Vitorino tinha 6 anos e era uma criança que adorava brincar. O padrinho não consegue acreditar no que aconteceu. Como um covarde desse, um safado, vai pegar uma menina de 6 anos, 6 anos sem defesa nenhuma, me fazer uma moda ideia de estrupar, botar no armário e tacar dentro do rio. Segundo testemunhas, um homem chegou aqui no portão, bateu, empurrou e entrou. Viu que tinha duas crianças, entre elas a Agatha Nicole. O suspeito ofereceu um biscoito, enquanto isso, o outro menino saiu correndo. Foi aí que ele raptou a criança e desapareceu com ela. Corou lá e falou, vem, quer que eu vou te dar biscoito e bala? Ela pegou e foi de onde a criança iria. A criança desapareceu às 5 horas da tarde desta quinta-feira, na rua 24 de maio, no bairro do Engenho Novo. Foi, vou falar para você sem palavras, é muita covardia para uma criança de 6 anos ser morta dessa maneira, entendeu? A família está muito sentida, estamos desesperados, estamos precisando de ajuda aí para poder encontrar esse monstro. A mãe da menina, Luane, a balada, prestou depoimento nesta madrugada na divisão de homicídios da Barra da Tijuca e saiu sem conseguir falar com a nossa equipe. O avô esteve nesta manhã no Instituto Médico Legal, na Leopoldina, para fazer o reconhecimento oficial do corpo, que ainda não tinha sido liberado. Uma garota, brincalhona, uma garota, não tem palavra, uma neta respondona, coisa de criança, né? Todos querem justiça. Acabou a garota da família, ela estava toda feliz com o aniversário dela, o que a gente ia fazer, de surpresa. Ela estava toda boba, com muita amiguinha e chega essa notícia atrás, que a gente se morta de desgraçado. Então, vamos lá.